Fala pessoal, Guilherme aqui da Bannerjet, hoje a gente está aqui em Caxias do Sul Vamos fazer a instalação de uma mesa e uma impressora Uma mezanina cut no tamanho de 1,30 por 1 metro E uma impressora de 1,60 aqui na RA Serigrafia em Caxias do Sul Acompanha aí com a gente 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 Acompanha aí com a gente